Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem? Você que está procurando uma Hilux, chegou a sua grande oportunidade. Vejam só, são diversas Hilux que se encontram no pátio de uma empresa que se encontra em recuperação judicial. Esta empresa entrou em recuperação judicial e todos os veículos dela estão em leilão. Esta é a sua grande oportunidade. E aí, quanto você daria numa Hilux dessa? Ela está saindo muito abaixo da tabela FIP. Então, corra, já se inscreva aqui no canal, adquira aí o nosso método de adquirir bens judiciais. Carro, casa, apartamento e adquira já o seu bem. Vamos alavancar o seu patrimônio.